E o nosso humorista de Brinhella, o Mr. Life. Obrigado, é meu sonho de te ver, jura mesmo. Acompanho de todas as novelas mesmo, até minha mãe também. Minha mãe não estava a acreditar. Mas você está a falar, a sério estás a abusar, Mr. Life? Não, não está a gozar. Você é um humorista. Sim, não está a gozar. Sigam também a Silvia já agora. Domingo estou na rádio, o Kelvin me convidou. É verdade, eu estava lá, sou testemunha, ele vai estar na rádio. Fiquem atentos, é rádio o quê? Rádio Morena. Rádio Morena, 97.5, 9 horas. Às 9 horas? Sim. Vamos estar ligados. Até que a cara é lisa. Não é mentira. É mais que rabinho de neném, só fazer assim, é suave. Não, gostei, gostei.